Para mim, português parecia chinês na época, porque o povo falava muito rápido, mas quando eu comecei a aprender, também sendo uma língua, um idioma latino, e ter uma semelhança com francês e espanhol. Bom, como eu tenho o domínio dos dois, ajudava para captar algumas coisas, mas eu percebi e já tive também umas dificuldades, porque eu me expressei usando um termo que aqui, por exemplo, não se usa, os termos que se usam em Portugal, por exemplo. Eu perguntei, cadê a bicha, e quando eu cheguei no restaurante, o povo me achou com, me olhou assim, e se espantou. Aí eu fiquei impressionado, porque eles se entendiam de outro jeito. Eu chamando de rapariga, todo mundo me olhando, poxa, que parava esse? Eu disse, mas isso é feminino de rapaz. Então isso também, eu achei um pouco, as pessoas pensavam que eu falava outra coisa, quando na verdade eu também falava outra coisa, né? Essas são certas dificuldades que a gente enfrenta, principalmente os estrangeiros. E outra coisa que eu percebi aqui com a língua portuguesa, é que, por exemplo, em Recife, as pessoas falam, por exemplo, tu fosse, tu fosse ao mercado, né? Isso já não está errado. E aqui também eu vejo muitas pessoas, tu já comeu? Vejo, tu já comeste? Tu já fizeste? As pessoas não respeitam, assim, essas coisas. E se você falar bem, da melhor forma possível, todo mundo fica assim, poxa, como assim? Esse português não se fala, tu fizeste, fala logo, tu fez. Quer dizer que as pessoas, a maior parte, quer que você fale da forma errada. Então se você falar da forma correta, todo mundo, poxa, você quer mostrar que você quem sabe, quando na verdade o estrangeiro pode até falar um idioma melhor que o nativo. Por quê? Porque ele aprende da melhor forma possível. E o nativo já nasce, cresce, aprendendo errado. Então eu vou falar da forma que eu aprendi, não da forma que o povo fala, né? E quando você fala isso, as pessoas já notam, além de sotaque, que você é estrangeiro. Por quê? Porque você está falando mais correto que eles. É isso que a gente encontrou aqui.